Olá, meu nome é Camila, eu vou apresentar o resultado do meu PIPIC sobre análise de covariança direcionada de dados climáticos brasileiros. Esse projeto foi feito com orientação do professor Kim. É o sumário. O objetivo da nossa pesquisa é propor modelos que expliquem a relação entre dados climáticos de diferentes regiões do país a partir de análise de séries temporais e cálculos de coerência de um daletas. A extração dos dados foi feita a partir do site do IMET. Que disponibiliza os dados de 394 estações meteorológicas. Nós utilizamos o pacote R e implementamos a extração de dados mensais de 1975 a 2019. Após a limpeza dos dados, ficamos com 186 estações. Essas foram as variáveis utilizadas, foram 13 ao todo. O agrupamento foi feito com análise de cluster com restrições espaciais. Essas restrições são importantes porque microclimas que são semelhantes e que estão distantes geograficamente, eles não poderiam estar no mesmo grupo. E com o dendograma nós verificamos que o corte em 20 grupos é coerente. Uma análise, uma série temporal, são observações ordenadas no tempo. Aqui temos o exemplo das temperaturas médias de Salvador, de 63 a 2019. O modelo autoregressivo, ele é definido dessa forma e explica os valores do presente de XGT a partir de suas observações passadas. O modelo de vetores autoregressivo, ele é uma extensão motivariada do modelo autoregressivo e pode ser representado dessa forma. A coerência de ondaletas, a sua fórmula, ela se assemelha ao coeficiente de correlação de Pearson. E a ideia principal é considerar a fase entre os sinais no domínio tempo e escala, a fim de identificar a possível relação causal entre as duas séries. Aqui nós conseguimos comparar o agrupamento das estações que nós fizemos, a sua localização geográfica com o já conhecido classificação do clima de Coben, dos tipos climáticos brasileiros. Então a gente verifica que o resultado que nós obtivemos é coerente com essa classificação já conhecida. Nós também utilizamos análise de componentes principais, os clusters e as variáveis, de modo que cada cluster tivesse mais de um terço da sua variabilidade explicada pelas componentes escolhidas. Foram 24 componentes. Para o método, essas componentes precisaram ser combinadas 2 a 2, de modo que ficamos com 276 combinações. Cada combinação foi calculada, as medidas direcionadas de cada uma dessas combinações, entre as variáveis exógenas. E elas foram separadas em escalas de curto, médio e longo prazo e o tempo nesses três períodos. Aqui nós temos o gráfico da coerência de ondaletas, do classe A contra o classe B, para ilustrar. A gente só considera as informações que estão dentro do cone de interesse. Essas linhas verticais, elas estão separando o gráfico nos três períodos de tempo, que foram já ditos. O eixo vertical, a parte superior, são as escalas de curto prazo e na parte inferior, são as escalas de longo prazo. Quanto mais vermelho, quer dizer que é mais forte essa coerência. E as setas representam as fases. No caso, a setinha para cima, a fase positiva, então indicam a coerência na direção de A para B. Aqui nós temos nove diagramas de setas, como esse. Cada bolinha representa um cluster, as cores dela estão de acordo com a classificação de Copen. Essas bolinhas azuis, que estão interligadas entre si, tem essas setinhas entre si, são do microclima da região amazônica. Cada um é de um microclima da região amazônica. Então é interessante notar como ela se relacionou entre si e como ela se relacionou ainda com outros microclimas. Aqui, nesses diagramas, a gente só está apresentando as relações cujas proporções são maiores que 75%. Então aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção.